O amigo fez uma pergunta interessante. Professor, como é que eu vou classificar uma força inconservativa? O que são as forças conservativas? Quem são elas e quem não são? Essa pergunta, no começo, pode parecer um pouco perigosa, mas não precisa se preocupar tanto com isso, porque até agora a gente estudou quais forças conservativas. Potencial elástica, a força elástica, que gerou a energia potencial elástica, e a gravitacional, o que gerou a energia potencial gravitacional. Então, por enquanto, só existem essas duas na nossa vida, energias de forças conservativas. Todas as outras que forem aparecer podem ter perda de energia. Podem, porque geralmente a questão elimina o atrito que existe. Então, desprezando o atrito, poderia ter força dissipativa, mas ele já eliminou a força dissipativa, então eu já considero que a energia vai se conservar. Futuramente, nós veremos que força elétrica também é conservativa. Ou seja, se eu tenho uma carga elétrica positiva aqui, e uma carga elétrica negativa aqui, ela se atrai. E ao se atrair, não tem perda de energia. Certo? Ou, podemos até imaginar assim, carga positiva, carga negativa. Os opostos, a gente sabe que na verdade não é o que está acontecendo aqui, né? Que é massa e massa, e massa atrai massa. Ou a gente pode ser criativo e imaginar que é uma carga negativa e uma carga positiva. E essa é a mesma situação. Certo? E se eu erguer a carga em relação a outra, vai acumular energia. E se eu soltar, a energia é devolvida. E nada é perdido. Então, se aqui tem 10 joules de energia, em relação a minha mão, eu solto, 10 joules de energia foram entregues em energia cinética. Mas se eu pego o corpo de novo e trago pra cá, ele volta a ter os seus 10 joules de energia. Beleza? Força elétrica é uma outra força conservativa que nós vamos aprender futuramente. Ímã. Se eu tivesse dois ímãs, isso também é conservativo. Imagina que eles estão se repelindo. Aí eu espremo os dois, eu acumulei energia no ímã. Se eu solto o ímã e o ímã, e depois ele se estabelece em um certo lugar. Funcionando como uma mola magnética. Então, força magnética também é conservativa. Só que a gente chama as duas de força eletromagnética. Elas estão linkadas, uma está relacionada à outra. Então, além da força elástica, da força gravitacional, as forças eletromagnéticas, de certa forma, a gente pode dizer que são conservativas. Mas isso ia ficar claro no decorrer do curso. Quando a gente ia falar de força elétrica, bonitinho, de energia elétrica, que vai ser na eletrostática, aí nós vamos falar disso bonitinho, com calma, e vamos relembrar disso. Ou seja, força conservativa é a que não é dissipativa. E a dissipativa é o atrito. Então, o que sobrou, a gente pode dizer que vai conservar. Certo? Vai acabar conservando. Então, quando eu empurro um objeto, eu vou transferir a energia do meu corpo para o objeto. Eu vou perder energia, meu corpo está aquecendo. Quando eu agito o meu músculo, eu perco energia. Então, eu estou tendo perda de energia em função de meu corpo não ser uma máquina perfeita. Mas, quando eu faço força no objeto e empurro o objeto, eu estou transferindo a energia para o corpo. Eu poderia dizer que ali, desprezando as perdas que ocorrem no meu corpo, existe a conservação da energia. Certo? Mas, uma força qualquer não é chamada de conservativa. Se eu pego assim e empurro o objeto, a força que a pessoa fez no objeto é conservativa. Olha, eu não posso dizer que é conservativa, porque o meu corpo não é perfeito. Porque, quando eu empurrar o objeto, vai ter atrito encostando no objeto. Por isso que a gente só diz que forças conservativas, por enquanto, é a elástica e a gravitacional. E força dissipativa, quem é que vem na mente? O atrito. Por enquanto, é isso que a gente precisa. E aí, à medida que for aparecendo novas forças, eu vou relembrando. Olha, elétrica. Elétrica é uma força conservativa. Então, tem energia potencial elétrica. Certo? É isso aí. Galera, olha só. Olha que passo bonito que nós vamos dar agora. Num dos teoremas vistos na última aula, trabalho da força resultante, energia cinética final menos energia cinética inicial. Concorda comigo? E depois, trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia potencial. Deixa eu até fazer assim para ficar bonitinho, então. Tudo bem? Então, o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho das forças não conservativas é menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Concordam comigo? Mas, espera aí. Força resultante não são todas? Todas, né? Força resultante são todas as forças. Forças conservativas são só aqueles tipos específicos. E se eu pegar o trabalho de todas as forças e diminuir o trabalho das forças conservativas? Vai sobrar só o das forças não conservativas, ou seja, dissipativas. Vou fazer isso. Vou fazer isso menos isso. Trabalho das forças resultantes, de todas, menos o trabalho das forças que conservam energia, vai ficar igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, menos isso aqui. Já que eu estou subtraindo, não é? Aí vai ficar menos menos, concordam comigo? Energia potencial final menos energia potencial inicial. Calma, galerinha de casa, jamais se abandonarei. Vocês. Então, olha só. Trabalho da força resultante menos trabalho da força conservativa é o trabalho das forças não conservativas. Tudo bem chamar de trabalho da força dissipativa, tá? Trabalho das forças, isso. Eu vou primeiro chamar de não conservativas, depois vou botar aqui parênteses dissipativas. Conservativas, ou seja, dissipativas. Trabalho das forças não conservativas, ou seja, dissipativas. Claro, o trabalho de todas elas, menos das que conservam, sobe o trabalho das que não conservam. Lógico. Aí, menos com menos, fica? Mais. Então, fica energia cinética final menos energia cinética inicial, mais energia potencial final, menos energia potencial inicial. Eu vou juntar o final com o inicial, energia cinética final mais energia potencial final, menos energia cinética inicial, menos energia potencial inicial. Já que tem menos e menos, eu posso colocar em evidência. Vai ficar energia cinética final mais energia potencial final, menos energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Mas, a partir de agora, eu chamarei de energias mecânicas as somas das energias cinéticas e potencial. Então, a partir de agora, uma nova definição na nossa vida. Energias mecânicas. O que que são energias mecânicas? Ou energia mecânica? É a energia cinética de uma partícula mais a sua energia potencial. Lembrando que nessa potencial tem vários tipos. Muito obrigado. Então, olha só. O trabalho da... Esqueço. Ah, muito obrigado. O trabalho das forças não conservativas, porque, tu sabe, o cara só aprende na aula um pouquinho. Mas, aprende-se e repete. Se não, repete-se, fica parado e não aprende nada. Energia cinética final mais energia potencial final, eu estou chamando de energia mecânica final, menos energia cinética inicial mais energia potencial inicial, energia mecânica. Então, o trabalho das forças não conservativas é final menos inicial. É a variação da energia mecânica. Essa aqui é poderosa, cara. Essa fórmula é poderosa porque ela embute tudo de uma vez só. As forças conservativas, não conservativas, porque eu fiz a subtração da resultante, né? E todas as energias que nós aprendemos. Cuidado, você pode assustar. Assim, ela fica bonitinha, né? Mas, olha só. Se eu for voltar atrás, o que é a variação? É final menos inicial. Quais são os tipos de energias mecânicas? É a energia cinética inicial final mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final. E quem é a energia inicial? E quem é a energia mecânica inicial? Cinética inicial? Potencial gravitacional inicial? Caramba! Então, na verdade, o cara pode botar uma situação onde tem altura, tem velocidade, tem mola no fim e tem altura, velocidade e mola no início. O cara tem que calcular todas. Imagina a mão de obra que não dá. Quantas que você já viu dessas? Uma. Aonde? Uma prova que eu fiz. Eu falei, eu era só para se divertir. Eu estava muito bobo, a gente tinha mais tempo, era um curso que tinha um pouco mais tempo para trabalhar. Aí eu falei, galera, vamos fazer uma questão na prova, né? Para ficar divertida. Tudo. Aí eu botei lá o cara no meio do tobogã. Então, ele tinha uma certa altura, certo? Ele já tinha uma certa velocidade, porque ele já estava caindo. E tinha um dispositivo que eu inventei, uma mola muito forte, que atuava na bunda do cara. E empurrava ele mais ainda naquele momento que ele passava por aquela região. Aí, esse tobogã dava umas voltinhas, parava numa região um pouco mais baixa que a primeira, mas ele ainda tinha uma certa velocidade, tinha uma mola fazendo o cara parar. Aí eu perguntei, quando a mola de chegada estiver deformada de tanto, qual é a velocidade do cara? Ou seja, o cara tem que calcular a energia da mola inicial, a energia da altura inicial e da velocidade inicial. Beleza? Calcular a energia potencial gravitacional final e a energia da mola final. Só ia faltar a cinética. E aí, através dessa equação, depois de uma continha, ele achava a velocidade do sujeito. Mas, tu vê, eu tive que forçar a barra para poder chegar nisso, né? Tive que fazer uma mola atuar no cara enquanto ele estava passando. Imagina? O cara estava no tobogã, ele ia me dizer que um objeto na boca do cara, e o cara, pelo amor de Deus, não é justo, né? Mas, então, tu vê, o pior... Eu só estou colocando isso aqui para te mostrar o que pior poderia aparecer na tua vida. Qual é o normal? O normal é ter cinética no fim e mola no início, ou ter altura e cinética, ou até no máximo, às vezes, ter altura e velocidade e mola. É muito raro ter as três, tá? Mas, poderia acontecer. Bom, claro, fiz... Mostrei a ideia para vocês por trás da matéria, mas a gente vai ficar bom no exercício. Vou ver se dá de tempo de fazer um exemplo para vocês. Será que rola? Porra, três minutos é foda, hein? Brincadeira! Não vou nem cortar o vídeo, então, aqui. Vou ver se eu arrisco um e já passo a tarefa de vocês. Então, vamos ver. Se os ácidos estão alinhados. Questãozinha! Ah, ó! Tu vê? Primeiro ele dá uma aula... No começo da aula ele fala, olha, galera, a energia mecânica é a cinética mais a potencial. Eu preferi falar isso no final da aula, né? Mas, olha só! Vocês, de repente, podem se divertir com a 14 e a 15 de tarefa. Então, a tarefinha pode fazer 14 e 15. E eu faço de exemplo para vocês, na página 13, é a questão do macaquinho. 12,08. O coqueiro da figura tem 5 metros de altura em relação ao chão e a cabeça do macaco está a 0,5 metros do solo. Cada coco que desprende do coqueiro tem massa de 200 gramas e atinge a cabeça do macaco com 7 joules de energia. Coitado do macaco. A energia... A quantidade de energia mecânica dissipada... Olha, amigo! Eu te confesso que, de repente, o bacana é tu fazer o seguinte, ó. Vê quanta energia tem no começo. Vê quanta energia tem no fim. E a diferença de energia é o que foi perdido. Concorda comigo? Então, eu até diria que é o seguinte, é mais gostoso pensar assim, ó. Energia mecânica inicial menos o que eu perder, menos as perdas, é igual à energia mecânica. Eu acho que é mais gostoso pensar assim, que é natural. O que eu tenho menos o que eu perdi é o que chegou no final. Mas, se tu quiser usar a fórmula, ó, trabalho das forças não conservativas, é a variação da energia. Trabalho das forças não conservativas, é a energia mecânica final, menos a energia mecânica. Mas, pensa bem, se eu passo isso aqui pra cá, fica mais. E passo isso aqui pra cá, fica... Então, fica final menos... Inicial, não tem problema nenhum. Lembrando que quando eu falo aqui perdas, eu já tô dizendo que o trabalho é negativo, né, galera? Tá vendo? Eu já tô botando menos ali, né? Tô dizendo que o trabalho vai ser negativo. Eu sei que é uma perda. Tá beleza? Tu vê, eu prefiro usar esse raciocínio do que aquele, mas é muito pessoal. Qual era o início? O que que tava rolando no início? Que tipo de energia tinha no início? Era o coco parado lá do coqueiro. Só que não tem velocidade ainda e não tem mola empurrando o coco lá de cima, né? Não tem uma mola que desprende o coco lá, né? Então, a energia mecânica inicial é só a energia potencial, menos as perdas, é igual. E a energia mecânica final de que tipo é na hora que bate na cabeça do macaco? O coco. Quando o coco sai lá de cima e bate na cabeça do macaco. A tonha ali, o que que tem de energia ali? Tem velocidade, não tem? Tem cinética. E tem altura ainda, não tem? Então também tem gravitacional. Mola não apareceu mola nesse problema, concorda? Então qual é a energia final? É a energia potencial gravitacional, mais a energia cinética. Só que olha só, ele disse que chega com quantos joules de energia na cabeça do cara? Chega com sete de quê? De energia? É isso aqui, concorda comigo? Então vamos lá. Energia potencial gravitacional inicial, energia potencial gravitacional final. A inicial vai ficar MGH. Não é isso? Qual é a massa do coco? 0,2 kg, tudo bem? Gravidade 10, a altura? A altura do boqueiro é 5 metros? 0,5 metros? 5 metros, pequenininho. Vai ficar 5 vezes 0,2, 1. Não, não tem 5 metros, né? Pois é, mas por mesmo, eu estou confiando em vocês. 5, obrigado. Ah, entendi. 5 vezes 10, 50. Vezes 0,2, 10. 10 joules, não é isso? Essa era a energia inicial. Menos o que perdeu é igual. A energia cinética era 7, mas nós temos que calcular a energia final, não é? MGH no fim. Massa do coco. 200 gramas, 0,2, gravidade 10. Qual é a altura final do coco na hora que bate na cabeça do macaco? 0,5. 0,5. Agora sim, a energia então deu 1. A energia inicial era? 10 menos as perdas. Sobrou quanto do energia no fim? 8. 10 menos 8 é igual às perdas. As perdas foram de? 2 joules. Só que é uma perda. Ou seja, a força conservativa está fazendo um trabalho negativo. O que ele disse lá? Vamos ver. Aí ele falou em módulo. Ele falou em módulo. Mas se ele tivesse pedido o trabalho das forças dissipativas, seria menos 2. E a fórmula original da apostila traria o menos. É porque me parece tão intuitivo isso, né? O que eu tenho no início, menos o que eu perdi, é o que eu vou ter no fim. Concorda isso comigo? O que eu tenho de dinheiro na minha carteira, menos eu gastei, é o que sobrou na minha carteira. Parece tão natural isso, né? Então eu sempre resolvi assim as questões. Quando eu fui olhar a teoria no livro, eu me atrapalhei todo. Eu não entendia que eu ia menos, era a energia potencial. Ou na minha vida, na minha época, eu não era assim, eu pensava. Era a energia inicial, mas menos o que eu perdi é a energia final. Certo? Então eu fiz de uma maneira mais intuitiva aí. Mas claro que poderia ter usado a fórmula aí bonitinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima. Show, valeu, cara. Não se esqueçam da tarefinha, hein? Cadê a tarefinha, meu Deus? Ah, dali. Página 14 e 15.